A ação aconteceu simultaneamente em cinco bairros da cidade, onde foi feita a coleta de lixo nos quintais das residências, em pontos considerados áreas de risco, com o objetivo de diminuir a incidência de focos do mosquito da dengue. Nós temos que implementar muito mais ainda o trabalho de assistência à população. Nós estamos fazendo nos Caldeirões, na Fazendinha, no Tamarineiro e Maria do Rosário. Para que o mutirão de limpeza fosse realizado, foi necessário um mapeamento dos bairros mais críticos. Com certeza, é feito um mapeamento, saber qual as áreas de risco, que está mais propício a contrair dengue. Aí o CCC faz esse mapeamento e coordena a equipe para fazer o mutirão a cada período que está mais necessitado. O trabalho é feito de porta em porta e só com a permissão dos donos das residências é que os agentes entram em ação e realizam a coleta de lixo descartável. Eu peguei latas de manteiga, litros de refrigerante secos, pequenas tampas, pneus e latas de sardinha, que é o mais comum que a gente acha nos quintais. E aqui é que lá, quando a gente vê um balde com água, a gente vira de uso doméstico, que está há vários dias acumulado. A coleta feita nos quintais das residências é uma forma de alertar a população sobre a importância de manter tudo limpo e dizer que lugar de lixo é do lixo e que é dessa forma que se elimina o foco do mosquito da dengue. O Aedes aegypti é pequeno, mas pode trazer grandes mudanças na vida de uma pessoa ao transmitir a doença que pode até causar a morte. Então, é preciso que cada um faça a sua parte. Quantas pessoas têm chorado e ainda choram, lamentam, perda de pessoas, de entes queridos, que o mosquito Aedes tirou do seu convívio. Se nós fizermos a nossa parte, a nossa parte, cada um fizermos a nossa parte, com certeza nós iremos vencer não só a mosquito da dengue, mas tudo enquanto o que nos arrudeia, tudo enquanto o que quer nos ver caídos. Estes moradores garantem que contribuem com o serviço de limpeza e a eliminação do foco do mosquito da dengue. Sempre que necessário, colocam o lixo na porta de casa para ser coletado. Com certeza, o pessoal aqui me chama empregado da prefeitura, porque eu gosto de cuidar. Isso aqui ainda tem esse pincho, porque o pedacinho que eu governo, eu continuo a zelar. Eu boto nas sacolas aí, a gente bota bem aqui no pé do poste, e tem mais espaço e pega. A gente bota a boca da noite ou mesmo de manhãzinha cedo, conforme cedo, e espaço e pega. Eu não estou bom isso aí.